Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFU no Plural. Na pauta de hoje, um bate-papo sobre a matriz de distribuição de recursos da Universidade Federal de Uberlândia. Você vai entender em que medida as unidades acadêmicas e administrativas podem colaborar com a gestão que preza pela transparência e responsabilidade no uso da aplicação do dinheiro público. O nosso convidado é José Francisco Ribeiro, pró-reitor de planejamento e administração. Seja muito bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Frinéia. É um prazer estar no seu programa e conversar com a nossa comunidade universitária e debater um tema tão importante que é essa questão da distribuição dos recursos acadêmicos na nossa instituição. Vamos falar então do tamanho que é o orçamento da Universidade Federal de Uberlândia. O orçamento da UFU, engloblando o hospital, que é executado, por exemplo, no ano de 2013, foi da hora de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É um orçamento vultuoso, mas há de se entender que parte dele é dedicada ao hospital e parte dele é dedicada para as questões acadêmicas e tudo mais. Para além disso, todo esse orçamento, o volume expressivo é despendido no pagamento de pessoal, aposentados, encargos sociais e tudo mais. Sobrando uma parcela de recursos, muito menor que isso, que é para os investimentos e para custeio da instituição. Pagamento de luz, água, limpeza, segurança, telefonia, pequenas reformas, às vezes até investimentos em obras. Então é assim que se compõe o orçamento da Universidade. É o que se chama essa verba de custeio, aquela que a gente conhece como verba carimbada, que vem destinada para esse fim? É, quer dizer, desse orçamento todo de 1 bilhão e 200, só parcela pequena, ela é dedicada para esse tipo de aplicação, que é chamada recursos de custeio. E para você ter uma ideia, no ano, desse ano, nós estamos executando um orçamento da hora de 109 milhões. Só para a verba de custeio? Só para custeio da instituição. Mas é um recurso ainda inferior ao que recebemos no ano passado. E por que diminuiu? Ou só teve mais gente para receber? Na verdade, nós sofremos um problema decorrente da greve. Por conta da greve, os nossos indicadores, greve do ano passado, os nossos indicadores ficaram prejudicados, formamos um número menor de alunos, mas estamos recuperando já nesse semestre, porque esse ano vamos executar três semestres num único período de ano, anual. Então, a fragilidade nossa no orçamento é muito por conta de que, em um dado instante, por conta da greve, nós formamos os números menores de alunos. Os nossos indicadores caíram, né? Os nossos indicadores ficaram prejudicados por conta disso. Professor, e até então, a gerência, a distribuição desse recurso da verba de custeio era competência exclusiva da gestão superior. Agora tem um novo modelo sendo implantado, é isso? É isso que traz a novidade para nós. Até a gestão do ano passado, apenas parcela desse custeio que vem para a universidade era distribuída na instituição para as unidades acadêmicas, os institutos e as faculdades, apenas para as unidades acadêmicas. Nós distribuímos este ano, nesse mesmo modelo do ano passado, 5 milhões e meio para as unidades acadêmicas, para elas gastarem com custeio, com investimentos em pessoa física, pessoa jurídica, fazendo suas despesas, as faculdades receberam algum recurso e também para diárias e passagens. O que nós fizemos esse ano, para além desses recursos tradicionalmente distribuídos, nós ampliamos muito mais os recursos. Nós estamos distribuindo para as unidades acadêmicas e também administrativas recursos para elas custearem agora o seu transporte, custearem manutenção dos seus equipamentos eletrônicos, custearem os serviços gráficos e custearem as suas despesas com gases nobres, etc. Então nós descentralizamos o valor expressivo de recursos, tudo isso que eu falei, quer dizer, ao que tradicionalmente a gente vinha fazendo, a instituição vinha fazendo ao longo dos anos, nós acrescentamos esse ano 11 milhões de reais a mais distribuídos pelas unidades acadêmicas e administrativas para elas agora gerenciarem deslocamento de veículos, particularmente esses quatro elementos, gerenciamento dos seus veículos, deslocamento da frota, para o professor viajar, elas gerenciarem os seus custos na gráfica com gás e manutenção. A novidade é essa agora. Então salta de 5 milhões para 16? 16 milhões. Para cada unidade acadêmica? Não, mas para a UFO como um todo. Para a UFO como um todo, distribuindo em torno de 5 milhões e meio, e agora estamos distribuindo 16 milhões. O que a gente espera com isso? Espera que tenha um envolvimento maior da comunidade na gestão do recurso. Então a unidade acadêmica, a partir desse modelo, dessa jeito de fazer, ela recebe um recurso para transporte, por exemplo, e vai gerenciando esse recurso. Então ela tem a ideia de quanto custa os seus deslocamentos, quanto custa aquele curso, coisa que nós não tínhamos no passado, porque no passado todo o recurso gasto para o transporte, por exemplo, em gráfico, nesses quatro elementos, ficava todo centralizado. Então a unidade precisava de um veículo, ia lá pedir um veículo, esse veículo era disponibilizado, ela fazia viagem, voltava, outra unidade ia lá pedir um veículo, sem limites para isso. E na verdade nós estamos vivendo um momento de dificuldades econômicas, nesse ano em particular, em que os limites não são infinitos. Há uma finitude neles e nós precisamos administrar isso. Não tem um gerenciamento mais eficiente disso. E é engraçado, certamente virão conflitos, porque o conflito, ele nasce da escassez. A criança quando tem só dois biscoitinhos lá no vidro, não é meu, minha fome é maior, mas eu vim primeiro, mas eu que mando aqui, certamente surgirá esse tipo de questão. E é preciso administrar isso com sabedoria, porque é dinheiro público, professor. E é uma forma de convidar os diretores das unidades acadêmicas e dos institutos a terem uma visibilidade de custo, ou quanto é que isso me custa, porque antes não tinha essa noção, né? É, esse é um resultado importante. Eu acho que esse talvez seja o maior subproduto disso que nós estamos fazendo. Dessa iniciativa. Eu acho que é a reeducação de toda a comunidade, a compreensão dos custos, o preço. O importante também é que nós estamos procurando fazer isso com a maior transparência possível. Então, hoje, por exemplo, sabe-se quanto que o reitor vai gastar em passagem, gráfica, etc., assim como da unidade acadêmica. Então, é possível que toda a comunidade tenha acesso a essas informações. E critique, nós temos a convicção e a certeza que há muitos ajustes a serem feitos. Mas temos até o momento, os diretores da unidade acadêmica têm sido muito compreensivos e generosos. Todos nós estamos entendendo o momento que estamos vivenciando e compreendemos que é um momento de transição, é um momento de mudança, é um momento de crise, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente pode dar um salto de qualidade na crise. Vamos aguardar, então, que venham as críticas, mas que, antes de tudo, venha a participação de todos. Nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. Ok. O Fundo Plural vai para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes.